Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Kioli e seja bem-vindo ao Vinglore. Inscrito Vinglore, eu uso o like antes do vídeo. Carrega aí, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Hoje trago para vocês, finalmente, passou muito tempo que eu não gravo, mas finalmente estou aqui gravando para vocês mais uma ranqueada solo no canal. Isso mesmo, mais uma ranqueada solo. Vamos ver qual herói iremos conseguir para essa partida. Espero que seja um dos heróis que vocês venham pedindo muito aí no canal. Tem muito comentário aí pedindo para jogar com a Rona, com o Ozo também. Ah, e tem a Jolie também. Vamos tentar pegar uma Jolie aí no jogo. É, mas parece que vamos cair aqui na lane, WP, então o Ozo e a Rona já estão descartados. Tem a possibilidade aí de pegar a Jolie, mas também temos ali, vejamos, o Ringo. Entretanto, tivemos um vídeo recentemente jogando ranqueada com o Ringo. Na verdade, foi a última partida jogando ranqueada, foi com o Ringo. Logo em seguida, teve um vídeo mostrando como jogar com o Ringo. Então, hoje, não podemos pegar ele para não ficar o mesmo herói em dois vídeos seguidos, na mesma série. Então, vamos escolher aqui. Tem um Sol também. Tem um tempão que eu não jogo um Sol. Mas SkyWP é uma boa opção, foi bem utilizada aí no campeonato. Mas, pelo que me parece ali, o herói que eu irei enfrentar na Jungle será Gwen. Provavelmente, Samuel aí vai para... Perdão, o herói que eu irei enfrentar na lane. Provavelmente, o Samuel vai para a Jungle. Então, eu ficarei ali para confrontar a Gwen. Então, eu acho que o Vox vai ser a melhor opção para esse jogo aqui. Vamos garantir a vitória e vocês sabem como é, né? Com o Vox e o Jeff da GG, moleque. Agora, as skins. Eu acho que eu vou com a skin 3. Na última partida ranqueada que eu joguei com o Vox, acabei jogando com a skin 2. E vocês queriam ver a skin 3. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui com a skin 3 nesse vídeo. Esses são os heróis e jogadores da equipe adversária e aliada. Isso aí, a partida começou. Vamos lá. Vamos tentar formar direitinho nesse início aí. Eu vou tentar não me arriscar muito, porque vocês sabem. O Vox é forte no final. Cara, faz quase 3 semanas que eu não jogo Bang Glory. Sério mesmo. Aí vocês devem se perguntar. Pô, Jeff, você não está jogando Bang Glory? Sim, pessoal. Tive imprevistos. Eu avisei a vocês aí em vídeo que, por conta dos imprevistos, não dava tempo aí de fazer vídeos. Vamos descer aqui rapidão, comprar alguma coisa. Não dá para ficar acampando na lena ali e não comprar nada. Isso vai dificultar aí o meu tempo de farm. Peguei também uma mina ali, porque está muito complicado. Se o Samuel vir ali, cara, é muito dano que o Samuel causa. Principalmente aí o Vox é fraco no início do jogo. Se o Samuel chegar ali, ele vai dar muito trabalho. Vamos tentar formar direitinho. Tomei enferrujado, como falei. 3 semanas sem jogar Bang Glory. Mas vou tentar não fazer feio. Cara, vou ficar atacando esses minions aqui. Só para o Arda não tentar avançar. Isso aí, ele recuou. Eu estava com medo dele destruir a mina que eu acabei de colocar ali. Isso aí, vou tentar botar uma pressão aí na aguinha a todo momento. Eu não posso deixar ela farmar e eu tenho que farmar a todo estande. Vamos tentar conseguir aí um farm perfeito nesse jogo. Vocês vêm cobrando muito aí no vídeo do Ringo. Eu não consegui um farm perfeito. E foi logo depois de ter feito o vídeo de como conseguir um farm perfeito. Então, nesse vídeo aqui está prometido, moleque. Vou conseguir sim um farm perfeito. Vamos lá. A todo momento aqui, como vocês podem ver, estou descendo para a loja da Jungle. Para fazer compras. Isso foi algo que eu não comentei no vídeo lá de como farmar melhor. Como conseguir um farm perfeito. É sobre vocês não ficarem o tempo todo na lane. Oh, poxa. Eu coloquei a mina ali já no reflexo. E eu não tinha visto o Arda antes de colocar e posicionar a mina. Acabei desperdiçando e ele acabou destruindo a minha mina. Descer para a loja e fazer compras é muito importante. É a todo momento ali, quando você tiver um ouro. Para você poder aumentar o seu dano ali e farmar com mais facilidade. Ficar até os 5 minutos, 6 minutos de jogo ali na lane é complicado. Para você manter um farm perfeito é bem difícil. Perdoem um pouco aí minha voz. Está um pouquinho aí rouca já. É que nesse momento eu acabei de narrar duas batalhas de inscritos. Minha garganta está bem cansada, mas estou fazendo o máximo aqui para gravar também. Essa ranqueada solo que vocês vêm perdendo há muito tempo aqui no canal. E o Jeff faz o possível para fazer os vídeos que vocês pedem o mais breve possível. E por conta disso eu não dei nem pausa. A garganta está doendo. Estou utilizando aqui um spray anestésico para a garganta a todo momento. Para tentar amenizar a dor aí. Vamos lá. 70 de farms em 6 minutos. Está aí o farm que vocês pediram no último jogo jogando com o Ringo. Consegui 70 em 10 minutos, cara. Que farm feio. Agora deu uma recuperada. E boa jogada do Osso. Vou utilizar meu ultimate ali. Dá para levar, hein? Utiliza a bota, Jeff. Ah, deu ruim. Corre. Olha o ultimate. Ih, vai... Ah, fui abatido, mas está tranquilo. Consegui também uma eliminação ali. Belíssima jogada do Osso. Consegui uma eliminação. Para quem disse que o Osso está morto. Olha aí, hein? Vou utilizar aqui um pouquinho do spray anestésico. Porque senão a garganta não aguenta, velho. Enquanto eu estou indo aqui para a base, dá para usar uma mão só. A garganta agora já aguenta mais uma forradinha. Vamos lá. E agora complicou. Essa torre sendo levada agora, antes dos 10 minutos, não foi algo que me favoreceu. Claro, derrubar a torre do adversário é sempre bom. Entretanto, foi muito cedo e eu não consegui pegar pelo menos 100 de farms. E agora vai ser difícil de farmar. Provavelmente a Gwen vai frisar a lane lá no fundo, próxima à torre dela. E eu só poderei... Ih, errei um farm ali, hein? Não posso perder farm. E eu só poderei avançar quando eu estiver acompanhado. Eu não posso também ficar lá próximo à torre adversária sozinho. Enquanto o meu jungle e o meu suporte estão lá farmando na nossa jungle. Isso aí é basicamente um suicídio e pedir para morrer. Cara, está bem difícil de falar. Vocês não têm noção. As duas batalhas descritas deram mais ou menos 30 minutos cada uma. Então, eu fiquei mais ou menos uma hora gritando. E as batalhas foram épicas, cara. Então, a garganta está bem surrada. Ih, agora complicou. A ultimate do... Ih, voltou para dormir, velho. Mas eu não vou parar de bater, não, hein? Só dei uma recuada ali por conta da habilidade do Samuel. Mas dá para atacar aqui a longa distância. Isso aí. Acabei ficando com esse kill. Será que dá para farmar? Cara, é perigoso contra o Samuel aqui. Espera aí. Mais um farmzinho? Eita, errou. Desviei ali bem. Boa, Oso. E vai eliminar? Será? Boa, garoto. Está jogando muito bem esse Oso. Dá gosto de ver, cara. E o pessoal diz que o Oso não presta, cara. O Oso é um herói muito bom. Entretanto, não são todos jogadores que conseguem utilizar o potencial do Oso ao máximo, cara. Mas o Oso é um ótimo herói, na minha opinião. E eu utilizo ele bastante. Até mesmo em ranqueadas. Bom, eu acho que dá para puxar aqui essa goldmine, hein? Então vamos fazer isso. Vamos puxar essa goldmine. O Ardan está ali, mas o Oso está chegando também. Então vamos dar continuidade a essa goldmine aqui e levá-la logo. Ih, agora ele tem visão. Agora complicou um pouquinho. Com visão fica fácil de roubar. Mas já saiu a visão. Vamos focar essa goldmine. Boa, Oso. Chegou na hora certa. A goldmine é nossa. E complicou agora, hein? Não complicou nada. Eu já estou quase com a ultimate ali. Esperar o momento certo para alinhar os adversários. Isso aí acertei em dois adversários ali, a ultimate. Enquanto o Oso vai ali na frente, eu vou dar uma farmada aqui. Está tranquilo ali, não ia dar para eliminar mesmo. Tem uma torre. Não ia dar não. O que, cara? O Oso foi atrás e conseguiu eliminar a goldmine ali. Muito bem, meu garoto. Conseguiu ali uma belíssima eliminação. Ai, meu Deus. Espera aí. Isso aí. Não, vai dar? Vai dar, cara. Claro que vai dar. Agora só corre, Jeff. Só corre. Ninguém está vindo para cima, velho. Jeff vai para cima de Alza. Eita, Jeff. Menino. Deu ruim. Boa. Keterina ali chegou fazendo a frente para proteger ali. E conseguiu me auxiliar aí até não morrer e voltar para a base. Cuidado aí, Keterina. Eu estou chegando, moleca. Vamos tomar cuidado que o Oso está bem longe, cara. Ele é o herói da equipe. Eu só estou farmando. No início do jogo, o Oso está dominando. E lá no final, eu vou tentar dar uma ajuda também. Compensar aí os trabalhos do garotinho. Bom, vamos lá. Vamos aguardar os adversários aqui. Vamos ver se eles dão uma avançada, hein. Espera aí. Eu vou ficar com a mão só aqui. Apenas para usar um pouquinho mais do spray. Anestese aqui na garganta. Acho que com a mão só dá para me locomover. Eita, espera aí que deu ruim. Jogaram um flare aqui. Vou continuar farmando aqui enquanto não está acontecendo nada para não perder tempo. Doze minutos de jogo. Vamos lá. Vai começar uma treta. Samuel está vindo ali. Ele já utilizou seu ultimate ali para avisar que está chegando. Mas a equipe vermelha está com receio de avançar. Eles estão vendo aí que estamos com a vantagem. Estamos causando muito dano. E agora está para causar dano, Jeff. Vai e ataca, meu filho. Isso aí conseguiu um ultimate ali. Será que dá para levar esse Samuel? Claro que vai dar. Não, não deu. Ele recuou. Mas ele voltou, cara. Agora eu levo. Ah, está de brincadeira. Vocês viram a vida que o Samuel saiu dali, cara. Por pouquíssimo ele não morreu. Mas conseguimos ali eliminar a Gwen e levar as torres. Vou também aqui pegar mais alguns farms antes de dar uma recuada. Isso aí, missão cumprida. Conseguimos ali levar a torre e levar mais um herói adversário. A Gwen foi a batida. A Katerine fez um aftershock ali. Vamos ver se vai ajudar mesmo. É um item que eu recomendo aí para os suportes. E o Osu batiu para cima com tudo. Utilizei a bota para tentar acompanhar. Vou chegar utilizando ultimate se der, hein. Está todo mundo alinhado? Não, fica alinhado, cara. Fica alinhado que eu vou utilizar isso. Alinhado. Ih, acertei nos três, hein. Acertei ultimate nos três. Consegui eliminar o Ardan. Vamos ver agora. É, eles vão ficar recuados. Sinalizei ali para dar uma recuada. Vamos segurar mais o jogo. Porque temos a vantagem e vamos tentar manter essa vantagem aí. Cara, eles não querem recuar de forma alguma. Eu quero ir para a loja comprar alguma coisa. Estou com dois mil de ouro já. Mas eles não querem recuar. Isso é um erro, cara. Não dá para ficar também pressionado a todo momento sem ir para a loja. Tem que comprar. Se tem muito ouro, compra, moleque. Compra. Não quer recuar de forma alguma. Eu estou com menos da metade da vida. Eu sei que manter pressão é bom. Eu gosto de jogar mantendo a pressão. Só que tem momentos que precisamos sim recuar. E esse é um desses momentos. Bom, está aí. 16 minutos de jogo. 155 de farm até o momento. Não é um dos meus melhores farms. Mas está melhor aí do que o vídeo do Ringo, cara. O vídeo do Ringo farm estava bem feio. Agora deu uma recuperada. Opa, peguei um farm aqui do Oso. Achei que ele não ia querer. Mas tudo bem. Peguei aqui um Infusion WP. E a treta vai começar. A Keterine foi para cima. Então o Jeff vai também, hein? É, eles conseguiram pegar aqui a Minha Mining. E recuaram. Será que vai ter alguém por aqui? Acho bem improvável. Eles devem estar aí recuados já. Boa utilização da Ultimate do Oso, hein? Agora é só o Jeff foquear e utilizar essa Ultimate quando estiverem alinhados. E acabei sendo botado para dormir. Meu reflexo não foi tão bom assim. Utilizei o reflexo muito tarde. Mas valeu a tentativa aí. Também eu estava um pouco desconcentrado ali comentando no momento da TF. E não observei que o Samuel tinha utilizado o seu Ultimate e acabei utilizando o reflexo muito tarde. Mas está tranquilo. Não fui abatido. Porém, está uma situação complicada. Os meus aliados estão com pouca vida. Não querem recuar. Dá para recuar e levar essa Kraken, velho. Se os caras estão recuados lá na torre, partiu para a Kraken, moleque. É isso aí. A Keterine já está puxando a Kraken ali. Estou chegando logo em seguida para levar a Kraken também. E estamos levando rápido, cara. A Kraken está indo bem rápido. Vamos capturar ela aí. Antes dos 18 minutos... Ih, chegou todo mundo. Utilizei o Ultimate aqui. Ih, vai dar ruim para eles, hein? Boa. A eliminação ficou por conta da Keterine. Dá para eliminar todo mundo, cara. Dá para ser um Ace aqui agora, hein? Vamos garantir o jogo agora. Tem apenas o Samuel e isso aí é Ace para a nossa equipe. Cada um matou um. Keterine ficou com o Kill. Oso também ficou com um. E eu fiquei ali com um deles. Foi um Ace. As tropas estão comadas. A Kraken está vindo lá atrás. Mas não vamos nem precisar dessa Kraken porque já levamos todas as torres. Agora estamos partindo por Cristal Vim. Graças a Deus que essa partida acabou porque a voz do Jeff não aguentava mais. Então é isso, jovens vingloriosos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando no joinha aqui embaixo. Isso é muito importante, pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos e vingloria aqui para o canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! E aí Se inscreva no canal.